Bem-vindo, torcedor palmeirense, sexta-feira. Vamos falar do verdão? Bora lá, então! Torcedor, antes da gente ir para as notícias de hoje, eu estava vendo alguns números lá no portal do YouTube e eu percebi que apenas 15% das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui do canal Porco Raiz são inscritos. Então, pô, não custa nada, a gente traz conteúdo para vocês de maneira gratuita. Se inscreve, então, aí no canal, aqui embaixo, dá essa força para o Porco Raiz, ativa o sininho das notificações para receber as novidades do nosso canal, dá aquele like maroto para o fortalecimento desta instituição, desta mídia, divulga, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, dá essa força para a gente, essa moral para o canal Porco Raiz e muito obrigado, vamos para frente. Então, torcedor, a primeira de hoje, temos novidades lá na relação Crefisa-Palmeiras, parece que houve lá uma reivindicação da chapa contrária à chapa da Leila, né, reclamando e pedindo para que houvesse uma imparcialidade nessa questão da campanha da Leila, porque a Leila promoveu uma festança lá, acho que para 600 convidados, para lançar sua candidatura à membra do conselho, né, e a chapa contrária se sentiu prejudicada, porque houve sorteios de brindes, e achou que houve um favorecimento muito parcial à chapa da senhora Leila Pereira. Então, essa é uma das novidades da Crefisa. Outra novidade é que o Palmeiras amortizou, junto a ela, mais 6,6 milhões de reais, que era parte da dívida que tinha com a compra do volante Bruno Henrique, que foi lá para o Al Ithad, né. Houve o pagamento de uma parcela da venda desse atleta, e o Palmeiras foi lá, então, e Pumba amortizou parte do investimento, do aporte que a Crefisa tinha feito na compra desse jogador. O aporte total foi de, na época, acho que 3 milhões de euros, um valor mais ou menos em 11 milhões de reais. Então, conforme o Al Ithad for pagando as novas parcelas, o Palmeiras, então, amortizará essa dívida da compra do jogador do atleta Bruno Henrique. Pelo que a gente fez as contas, a dívida do Palmeiras com a Crefisa, hoje já está mais ou menos em 160 milhões, um pouquinho menos que isso, né, porque o último balanço não demonstrava essas amortizações que a gente está falando agora, então a gente calcula que seja menos de 160 milhões a dívida do Palmeiras para com a Crefisa. É, e teve gigante do nosso elenco mandando recado aí para a torcida. Vou falar no próximo tópico. Agora eu vou falar o seguinte, eu vou falar que nós temos possíveis 8 retornos para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense no Brasileirão. Olha quem são essas pessoas. Jailson, Vinícius Silvestre, Kucevic, Luan, Vinha, Alain Pereu, Scarpa e Verón. Eles estavam todos com Covid e deverão voltar ao elenco se apresentando aí para ser opção ao nosso querido Abel no jogo contra o Atlético Paranaense. Vai ser um jogão de bola, sabe por quê, torcedor? Porque o Atlético Paranaense poderá também ser adversário do Palmeiras na Libertadores, exatamente. Se o Atlético Paranaense ganhar do River Plate no jogo de volta, a gente poderá enfrentá-los, e lógico, se passarmos, obviamente, mas acho que passaremos, poderíamos enfrentá-los nas quartas, desculpe, na semifinal da competição. Nas quartas a gente vai pegar Jorge Wisterman ou Libertar, acredito eu que o Libertar. Agora vamos para a notícia mais legal do dia, que a gente sempre deixa para o finzinho. Então, torcedor, quando eu falo gigante do nosso elenco, eu falo com todas as letras em caixa alta, porque esse atleta, o Zé Rafael, é um gigante pelo que ele tem feito pelo nosso palestra, jogando no sacrifício com aquela lesão no tornozelo que tanto incomoda, que faz com que ele jogue 30, 40 minutos e não aguente mais, porque deve doer uma barbaridade. O cara joga no sacrifício, faz gol, marca, corre, o cara é realmente um gigante. E ele, em entrevista para o GE, para o Globo Esporte, falou que os jogadores do Palmeiras estão fechados, estão comprometidos nas três competições que estão disputando esse ano, que querem trazer resultados e vão para cima. Ele até colocou uma frase aqui, olha a frase dele, Estamos com muita vontade de marcar nossos nomes na história do Palmeiras. E disse que todo o elenco está fechado junto com o Abel, nessa missão de trazer títulos nessas três frentes, nessas três competições que a gente está disputando. Isso é muito legal. A última vez que aconteceu isso, eu me lembro bem, foi com o Cuca, e a gente trouxe o Brasileirão na época. O Cuca até deu uma entrevista na época e disse assim, Nós vamos ser campeões, o grupo está fechado comigo, então a história se repete. Vocês devem se lembrar dessa entrevista do Cuca, e lá atrás a gente trouxe o caneco do Brasileirão. Olha que legal, hein? A história está se repetindo, vamos para frente, avante, palestra. Então, torcedor, por hoje é isso, vamos mandar aqui os abraços que ficaram faltando ontem. Frank do Pará, meu abraço, meu amigo. O Luiz de Leme, São Paulo. O Gutenberg lá de Capela, Alagoas. O Sebastião de Maringá, no Paraná. O Marcelo Xavier de Santarém, lá no Pará. Para o Chicão de Socorro, aqui pertinho em São Paulo. Para o Richard de Ferraz de Vasconcelos, também em São Paulo. Para o Ed Carlos, lá do Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ed Carlos estava na nossa live ontem. Muito obrigado, Ed Carlos. Valeu pela sua participação aqui no Porco Raiz. E para o Davi ou David, não sei a pronúncia, tá bom? É o filho do Marcelo. Um grande abraço. Família Palmeiras, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Fui!